Hum, tem alguém batendo na porta Quem pode ser uma hora dessa? Olha, é bom que seja sério Eu tava tirando um cochilo Oi, ninguém quer dizer, Cadres Desculpa te acordar, mas é que Eu queria saber se você tava afim De fazer alguma coisa divertida hoje Hum, não sei não, você me acordou pra isso Ah, Cadres, vamos fazer alguma coisa legal Você já acordou mesmo Ai, tá bom, tá bom E o que você quer fazer do docinho Quer dizer, Cadres Tá tudo bem, Naru, você tá meio estranho hoje Parece que tá apaixonado Não, eu, nada a ver Mas enfim, o que você quer fazer? Então tá, né Mas que tal a gente jogar no meu videogame novo? Nossa, seria ótimo, meu bem Quer dizer, Cadres? Tem certeza que tá tudo bem mesmo? Tá sim, vamos jogar? Aqui tá o videogame, vamos jogar Nossa, Cadres, sua casa é tão legal Ué, Naru, você mesmo disse que minha casa era sem graça semana passada O que que deu em você? Nada, eu só mudei de ideia Tá bom, Naru, mas tem alguma coisa que você quer falar? Ah, droga, eu não consigo mais esconder Esconder o quê? Ah, a verdade é que eu tô perdidamente apaixonado por você, Cadres Que? Como assim? Quer dizer, eu sei que eu sou bonitão Mas não é bem assim que as coisas funcionam É, e você é mesmo bonitão Ô, sai fora, Naru Eu não quero nada com você, não Eu, hein Ih, meu docinho Eu não sou seu docinho coisa nenhuma Ainda mais alguém com um bafo de onça desse, Zeca Tá tudo bem, Cadres, eu te amo Eu vou dar um fora daqui Claro, fica aqui, a gente vai ficar junto pra sempre Reca, sai fora, o Naru enlouqueceu O que foi que deu no Naru? Ele pirou de vez Eu preciso encontrar alguém pra me ajudar, isso tá muito estranho Olha o Eld ali, eu vou falar com ele Eu acho que ele pode me ajudar com essa história do Naru Oi, Eld, você pode me ajudar? Parece que o Naru enlouqueceu Olha, meu docinho Claro que eu adoraria ajudar você Que docinho? Ah, não Você também pirou, Eld Ah, se eu fiquei pirado Foi por você Eu demorei muito tempo pra perceber isso Então eu amo você, Cadres Ah, não, até você, Eld Sai, eu não quero nada com você, não Já que a gente já tá aqui Por que a gente não se casa logo? Agora mesmo Que? Casar? Você tá de brincadeira, né, Eld? Você ouviu o que eu falei? Claro que eu escutei Eu ouvi tudo Ah, parece que ele não entendeu nada que eu falei Eu vou ter que falar de alguma forma diferente Eu preciso pensar num jeito de me livrar disso Pera, já sei Eld, meu amor, pra gente se casar, você faria de tudo por mim? Faria sim, faria sim Claro, eu faria tudo por você Tá bom, então você precisa arrumar as coisas pro casamento, né? Você tem que arrumar um lugar pra gente casar Roupa, buquê, padre, tudo isso É verdade, meu amor Eu não tinha pensado nisso Pode deixar que eu arrumo tudo A gente vai casar ainda hoje Ufa, consegui me livrar dele Mas o que que tá acontecendo? Eu preciso achar alguém normal logo Isso tá muito estranho Ontem tava todo mundo me zoando E hoje tá todo mundo dizendo que me ama Será que tem alguém me trolando? Pera aí Se é todo mundo Então quer dizer que a Cadras também tá apaixonada Nossa, ela é tão linda Eu preciso testar isso agora Se ela tiver apaixonada por mim Eu vou querer namorar ela Ai, onde será que ela tá? Olha, ela tá ali Cadras Cadris, oi Oi, Cadras, tudo bem? Melhor agora, meu docinho Como você tá? Isso Ela tá apaixonada por mim Olha, Cadras Cadras, eu queria saber se você Se eu quero namorar com você É claro que quero, meu bem Isso É o que eu sempre quis Eu sempre fui apaixonado por você, Cadras Ah, que fofo, meu bem Agora você é todinho meu Ih, o que é que tá acontecendo aqui? O Cadras vai casar comigo Nada disso Você ouviu? Ele é meu namorado Nossa, por um momento eu tinha esquecido essa loucura Eu preciso resolver isso logo Eu vou tentar ganhar tempo com eles E descobrir o que que tá acontecendo Ei, vocês, parem de brigar Eu vou fazer um desafio E quem de vocês dois vencer vai ficar comigo, pode ser? Certo Eu concordo Você já é meu Mas tudo bem Faço de tudo pra agradar o meu amor Eu aceito o desafio Tá bom Quem achar a flor mais bonita no topo mais alto da montanha mais alta E trazer ela pra mim vai se casar comigo Aham Essa é fácil Pode deixar, meu amor Eu trago em um instante Pronto, agora eu consegui há algum tempo E eu já sei Eu acho que o Atos pode me ajudar Ele foi o único que eu não vi por aqui Eu acho que ele não tá apaixonado por mim Onde será que o Atos se meteu? Ei, Atos Pra onde você tá indo? Oi, Cadres O que foi? Atos, você tem que me ajudar Todo mundo ficou louco Eles se apaixonaram por mim do nada O Elde tá até querendo se casar comigo O quê? Apaixonados por você? Conta outra, Cadres É sério, Atos Você também tá apaixonado por mim? Eca Eu não Sai fora Ufa, ainda bem Então me ajuda logo Eu preciso saber o que que tá acontecendo É, eu vou te ajudar sim Mas antes disso Eu, é Preciso ir na minha casa Eu tenho que dar banho no meu peixe Depois eu falo contigo, ok? Como assim dar um banho no peixe, Atos? Ué, ele foi embora bem rápido Que estranho O Atos tá agindo de um jeito muito suspeito Alguma coisa me diz que o Atos tá aprontando alguma coisa Pera, eu já sei Eu vou ir na casa dele pra ver que história de dar banho no peixe é essa Ah, meu amor Eu finalmente te encontrei O quê, Naru? Ah, meu bem É que eu pensei melhor aí sobre o que você disse E prometo escovar melhor os dentes, tá bom? Tá, é Olha, eu não sei nem o que dizer Ah, sim Eu entendo, meu bem Mas agora o que que você quer fazer? Ah, eu preciso pensar em algo pra enrolar o Naru O que foi, meu amor? O que você tá fazendo? É, na Nada, Naru Eu tô pensando em uma coisa Pensando no quê? Em como te mandar pra longe É, quer dizer Em algo muito legal pra gente fazer Ah, que legal, lindo E para de me chamar assim Isso é estranho Tô demonstrando meu amor por você É só isso Tá, tá, é Eu já sei Vamos cumprir um desafio juntos Igual namorados O quê? Sério? Que legal Igual namorados O que a gente vai fazer? Eu tava pensando em a gente derrotar o Ender Dragon E pegar a cabeça dele O que você acha? Se você conseguir isso Eu me caso com você Nossa, isso não vai ser fácil Mas eu faço tudo pelo seu amor Meu docinho Bom, então vai indo na frente Que já eu te alcanço Tá bom Nossa, isso vai ser muito legal Ufa, me livrei do Naru Agora eu preciso continuar meu caminho atrás do Atos Aqui é a casa do Atos Até que a casa dele é bem bonita Mas o que é aquilo? Uma fumaça Peraí, parece uma máquina O que que tá acontecendo na casa do Atos? Eu não posso chegar muito perto Vai que o Atos tá ali O que que eu faço? Eu acho que é melhor eu esperar Até o Atos sair da casa Pra eu olhar essa máquina melhor Ela é bem estranha Ai, eu acho que o Atos Não vai sair daqui tão cedo Oi, Cadres O que você tá fazendo? Ai, Galaxy Que susto O que você tá fazendo aqui? Ah, eu passei por aqui Tive parado aí Que nem um bocó Tá fazendo o que? Peraí, você não enlouqueceu? Você não tá apaixonado por mim? Apaixonado por você? Conta outra Só sendo muito louco Pra fazer isso Ei, peraí Também não precisa me humilhar, né? Mas enfim O pessoal da cidade Simplesmente enlouqueceu Eles tão dizendo Que se apaixonaram por mim E querem até se casar comigo Nossa Eles realmente ficaram loucos Ou cegos, né? Ah, para de me zoar Mas parece que você e o Atos Não ficaram apaixonados por mim Certo Mas o que você tá fazendo aí parado? Eu tô vendo se o Atos sai de casa Ele tá com uma máquina bem estranha Perto da casa dele E ele tava mexendo nela agora Então você tá desconfiando Que ele fez alguma coisa É isso? Isso Ele tava todo estranho e apressado Quando eu vi ele Ele falou até que ia dar banho no peixe Essa desculpa É que nem quem disse que vai levar a vó no jiu-jitsu Tá, eu tive uma ideia Eu distraio ele puxando assunto E você chega escondido E dá uma olhada nessa máquina, ok? Boa, valeu, Galaxy Você é muito legal Tá, tá Agora vamos lá Atos Você tá aí? Galaxy Tá fazendo o que aqui? Oi, Atos Como é que você tá? É, eu tô bem Essa é a minha deixa Agora eu preciso chegar perto dessa máquina E ver o que é isso A máquina tem uma placa Máquina da paixão O que isso faz? Então foi o Atos que fez todo mundo ficar apaixonado por mim com essa poção Ahá Então você descobriu? Atos, seu pilantra Você foi tão longe assim só pra me zoar Claro que fui E tá valendo muito a pena Ahahah Agora veja só isso, Cadres O Galaxy vai cair de amores por você Ahahah Atos, o que você vai fazer? Para com isso agora Ahahah Você não pode fazer nada pra me impedir, seu bobão Olha só, Galaxy O Cadres tá ali e disse que quer um abraço seu Cadres? Onde é que ele tá? Ali atrás, corre Ele disse que tá apaixonado por você Cadres Onde você tá? Ah não O Atos encantou o Galaxy também Eu preciso sair daqui Vem cá, Cadres Você tá tão lindo Ai, eu tenho que pensar em como despistar o Galaxy Galaxy, peraí Eu quero um presente seu Eu quero que você faça um bolo Um bolo? Eu não sou muito bom cozinhando Mas eu faço o que você quiser, meu docinho Não sai daqui Eu já volto Ufa, eu consegui me livrar do Galaxy Eu tô tendo que me livrar de todo mundo Isso é muito chato Eu vou tentar chegar em casa e pensar em um plano Todo mundo tá apaixonado Menos o Atos Foi ele quem causou essa confusão toda Ninguém vai me ajudar desse jeito Eu vou ter que me virar por conta própria Tudo isso por culpa do Atos É verdade, eu tinha conseguido uma das poções do Atos Eu vou estudar essa poção e tentar fazer um antídoto Isso daqui precisa dar certo Pra fazer essa poção, parece que eu preciso de um caldeirão E colocar algumas flores nela Depois eu coloco num frasco E quem receber a poção vai ficar apaixonado E aqui no livro tá dizendo Pra fazer o efeito contrário É necessário jogar uma carne podre e uma maçã dourada Tá, eu preciso ver se no meu baú tem algum desses ingredientes aqui Boa, tem tudo aqui, perfeito Finalmente, eu fiquei muito tempo estudando Pois eu consegui fazer a cura pra essa poção do amor Agora eu só preciso achar alguém pra testar e ver se funciona Quem será que tá lá fora? Se for alguém que tá apaixonado Eu vou testar esse antídoto nele Cadres! Amorzinho Eu consegui a flor que você pediu Oi, Eld, eu preciso conversar com você um pouco Tudo bem, meu chuchuzinho Aconteceu alguma coisa? Não, não, é que eu quero testar um novo... Um novo perfume Que eu fiz até especialmente pra você Nossa, meu amor Você é tão romântico O que você quer que eu faça? É, é só ficar aí parado que eu passo perfume em você, tá bom? Ok, chuchu Ai, ai O que foi que aconteceu? Por que eu tô aqui na sua casa? Eld, você ainda tá apaixonado por mim? Como é que é? Eu? Apaixonado por você? Ica, cara Que nojo Cadres, pelo amor de Deus Quem que se apaixona por você? Nossa, Eld, também não precisa ser grosso, né? Mas pelo menos deu certo Agora eu preciso curar todo mundo dessa loucura Olha, eu não sei o que que tá acontecendo aqui Mas eu vou é pra minha casa Eu tô morto de cansaço Tá bom, Eld Bom descanso pra você Tá, agora eu tenho um antídoto Mas primeiro eu preciso enfrentar o Atos E destruir a máquina de poções Senão ele vai acabar deixando todo mundo apaixonado por mim de novo Ei, Atos, eu consegui fazer a cura pra essas suas poções Sai agora e me enfrente, seu medroso Ah, então você conseguiu, hein? Quem diria? Você é até mais esperto do que eu esperava Muito bem, Cadres É, Atos, e eu vim aqui pra derrotar você Ai, ai, Cadres Você é bem divertido mesmo Mas uma pena que não tem chance Você me deixou muito bravo, Atos Você não sabe do que eu sou capaz Ui, ele ficou bravinho Ai, que medo Vai rindo enquanto pode Logo, logo, você não vai rir tanto Toma essa Ah, nem doeu, tenta de novo E toma isso também, Atos Impossível Como você ficou tão bom do nada, Cadres Eu cansei disso Você sempre tenta me trollar Mas você é tão bobo que sempre cai É, mas essa foi a última vez que você faz isso Não pode ser Eu tô ficando com pouca vida Você mexeu com o cara errado dessa vez Para, para, para Pinico, pinico Para, Cadres Eu desisto Você ganhou, ok? Só não me mata Você me deixou muito irritado, Atos Me dá um bom motivo para eu não acabar com você agora Pode destruir a máquina E eu não vou fazer mais nenhuma poção Nem deixar ninguém apaixonado Ah, tá bom Eu vou confiar em você porque você tá sem vida Mas sem mais trollagens, tá bom? Tá bom, tá bom Agora me deixa em paz Agora eu vou destruir essa máquina Ela já causou muito problema Agora eu preciso salvar os meus amigos com antídoto Oi, Galaxy Você tá bem? Oi, Cadres O que aconteceu aqui? Nada não Só uma briguinha que eu tive com Atos Mas eu já resolvi com ele Entendi Mas você sabe me explicar por que eu tô com um bolo? Ah, é longa história Mas resumindo, você tava apaixonado por mim O que? Nossa, que nojo Como que eu me apaixonaria por você? Ah, não importa Eu preciso estar encontrando o Naru agora Ei, Naru, como você tá? Ah, Cadres? Ai, tá tudo meio esquisito Sabe o que aconteceu? É, bem Aconteceram umas coisas aí Tá, mas você sabe explicar por que eu tô com a cabeça do Ender Dragon Em um bilhete com seu nome? Ah, você não ia acreditar se eu te contasse Ah, me conta aí Vai, deixa de enrolação Você tava perdidamente apaixonado por mim O que? Nossa, eu devo ter um tecido Apaixonado por você? Ah, que nojo Ah, você tava mesmo, Naru Mas eu vou indo Eu preciso agora estar encontrando a Cadres Ah, tchau, Cadres Olha, ela já tá ali Oi, Cadres, meu amor Você não vai adivinhar no que que aconteceu? Amor? O quê? Por que você tá me chamando assim, Cadres? Ué, a gente namora, esqueceu Eu te pedi em namoro e você aceitou O quê? Eu não me lembro disso, não Você até disse que tava apaixonada por mim e tudo mais Apaixonada? Eu nunca fui apaixonado por você, Cadres Bateu a cabeça? Ah, é Quando eu quebrei a máquina Você também deixou de estar apaixonada por mim, né? Máquina? Que máquina? Perdeu o juízo de vez, Cadres? Ah, ela não me ama mais Mas pelo menos eu dei uma surra no Atos E os meus amigos voltaram ao normal, né?